A dica de hoje é assim, vamos escolher ficar na luz porque os tempos são chegados Muitos profetas passaram milênios por esse planeta promovendo os acontecimentos Que pareciam tão distantes e agora estão tão perto Muitos encarnados escolheram outro caminho, o caminho da facilidade e das ilusões da matéria Os tesouros da terra que são passageiros Esquecendo que todos nós somos filhos do mesmo pai Esquecendo de praticar o amor, o perdão, a caridade e o respeito para os seus irmãos Deixa eu te falar uma coisa, se você não acordar agora Nós vamos ter que ir para uma outra morada compatível com a nossa vibração Essa é a lei que rege não só esse planeta, mas o universo E tudo está certo, acima de tudo está Deus Que ama todos os seus filhos sem distinção Ele é compreensivo, ele é compassivo, amoroso E acima de tudo, justo E sabe que todos alcançarão a luz e a evolução Mas, que tal você começar a fazer a sua parte? É, pensa nisso, sabe, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau